E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais um vídeo de Koffer Isaac no canal. Galera, neste vídeo trago a mecânica e algumas dicas para vocês de como passar essa masmorra aqui do Meshagoenitz, que tem muita gente tendo dificuldade aqui, mano. E eu vi muita gente me pedindo esse vídeo. Então, mano, antes de tudo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa o likezão nesse vídeo que o teu like é importante, ajuda bastante e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Vamos lá, pessoal, para as dicas aqui para você estar passando o Meshagoenitz. Então, galera, aqui a equipe que eu estou utilizando é essa. Equipe masculina, certo? De tipo ataque, beleza? Com líder bom e as cartas eu vou estar mostrando aqui para vocês também. Primeiramente, mano, o mais importante é você escolher um bom líder para a sua equipe, certo? De preferência, a sua equipe tem que ser uma equipe de ataque para poder causar ainda mais dano, certo? Equipe de ataque tem mais dano para ser causado. Então, equipe de ataque é a prioridade, beleza? O meu Pool Fenix aqui, galera, ele tem uma habilidade de líder que é uma das melhores habilidades de líder do jogo para lutadores de tipo ataque. Como vocês estão vendo, o meu time é de tipo ataque. Então, independente do elemento, ele consegue aumentar o ataque de lutadores de tipo ataque em 60%. Então, isso aqui vai me dar uma vantagem incrível, certo? Porque eu vou estar com mais de 60% de ataque na batalha. Certo, pessoal? As cartas que eu estou utilizando aqui no zero original é o trio da Kula, certo? Que é bem fácil de você adquirir. E também a carta do Máxima e a carta aqui de opção aqui da Kula com K, certo? Por que eu estou utilizando essas cartas? Porque essas cartas aqui, galera, ela consegue reduzir o tempo de recarga da habilidade em 1,7 segundos. Aqui a minha está no nível 8. Quando é nível 10, ainda é bem melhor. A carta do Máxima também, mano, consegue aqui reduzir o tempo de recarga, beleza? Então, por isso que elas são muito importantes para poder você estar utilizando as habilidades com mais frequência durante o boss. Beleza? Então, ela vai estar reduzindo bastante aqui o tempo de recarga das suas habilidades. Certo, então? São essas as cartas que eu estou utilizando. Bem fácil de você adquirir, de você ter. Eu acho que todo mundo tem essas cartas. Só você evoluir ela aí para o nível 10 e utilizar. Certo, então? É isso, mano. O Raul Maru aqui, galera, o objetivo dele aqui na equipe é ele derrubar o boss e atordoar quando o boss estiver recuperando a sua vida. Que no combate eu vou estar mostrando para vocês toda essa mecânica e tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Beleza? Então, essa é a minha equipe e a gente vai estar fazendo o boss. Pronto, pessoal. Falei sobre a equipe e agora a gente vai estar dando início aqui ao boss. Beleza? Vamos iniciar aqui. Mano, a mecânica dele é fácil. Eu vou estar explicando a mecânica dele para vocês. Certo? Você tem que se ligar em todos esses pontos que eu vou falar para vocês. Beleza? Vou botar aqui o zero original, que é o nosso foco. Não fica na frente das habilidades dele. Beleza? Não fica. Viu ali? Ainda foi atingido, mano. Não fica. Ele vai se levantar e vai soltar a habilidade. Viu? Fica por trás dele, batendo sempre por trás. Olha o especial. Ele vai chegar no HP de 20, mano. Você tem que guardar o seu medidor de especial. Você tem que guardar. Beleza? Quando o HP dele chegar em 20, você guarda o seu medidor de especial. Não utiliza. Porque você vai precisar para poder... Você se esquivar aí do especial dele com o seu especial. Certo? Se afasta dele, mano. Se afasta agora. Beleza? Fica bem longe. Se liga nos tornados deles. Se liga nessas habilidades dele, que é muito forte ele assim, transformado, mano. Essa daí é uma das piores, ó. Pronto. Agora ele vai lá, ó. Ele vai soltar o especial dele. Você tem que ficar ligado. Agora, ó. Quando ele fizer assim, mano, ó. É a hora de você usar o seu especial. Aí ele vai se esquivar, ó. Me esquivei, viu? Não funcionou em mim. Porque na hora que ele soltou o especial, soltou o especial junto. E aí foi o tempo de ele acabar o especial dele e eu me esquivar. Agora vamos bater aqui. Pronto. Agora ele vai para cá. Vai ficar aqui no meio. Aí você troca. Vou chamar agora aqui, ó. O Rao Maru. O Rao Maru, mano. Ele vai conseguir tirar ele dali. Certo? Ele estava recuperando o HP dele ali. Vou botar aqui o... O Fênix que bate mais rápido. Pronto. Ó. Ele vai se transformar agora. Se se transformou, viu? Ali. Agora, galera. Você tem que ficar ligado nesses carinhas. Esses carinhas são muito chatos, mano. Mas veja só. Ó. Esse machado aí é um dos piores que tem, velho. Se pegar, mano. Quando o HP dele, galera, for para 10. Quando o HP dele for para 10. Aí ele vai se transformar novamente. Quando o HP dele chegar em 10. Ele vai se transformar de novo. Certo? Guarda o especial agora. Guardei o especial. Pronto. Vai se transformar. Guarda o especial. Beleza? Olha os carinhas. Olha o tornado, velho. Fica sempre marcado no chão. Beleza? Se liga nas habilidades. Se esquiva dessas habilidades. A linha fica vermelha. Olha lá. Agora ele vai soltar o especial dele. Esse é o momento. Ele vai se abaixar. Olha. Soltei. Na hora que ele estiver soltando o especial. Eu vou estar soltando também. E aí eu vou me esquivar. Pronto. Me esquivei. Viu lá? Se liga nas habilidades. Veio para cá de novo. Aí o que a gente vai fazer? Chama o Rao Maru. Agora a gente vai ter que tirar ele dali. Pronto. Vou botar aqui o Paul Fenix. Bate mais rápido. Vamos, filho. Bata. Vou soltar o especial aqui dele. Ele vai se transformar agora. Chamar o Mozero. Olha. Se liga. Esses carinhas são muito chatos, mano. Esses carinhas que ele chama. Bate bastante, cara. Tira um HP empurrado. Então você tem que se ligar nisso. Esse machado aí, ó. É um dos piores, mano. É os que tiram mais HP. Fica sempre ligado nas habilidades dele, ó. Pegou a mecânica, mano. Você consegue matar. Pegou a mecânica, você consegue matar. Se afasta aqui um pouquinho. Por trás. Pronto. Por último especial. Conseguimos matar aí o boss. Tá vendo, pessoal? É só se ligar na mecânica, mano. Se ligar na mecânica, já era. Você vai embora. Deu pra você entender aí a mecânica do boss? Se você estiver tendo dificuldade, mano. De passar. Eu acredito que agora você vai conseguir melhor passar aí esse boss. Beleza, mano? Eu apanhei muito pra poder aprender a mecânica dele, galera. Apanhei muito mesmo pra poder aprender a mecânica desse boss. E consegui fazer um vídeo aqui pra vocês. Pra poder vocês também conseguir passar esse boss. Certo, pessoal? Então, mano. É esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho. Ativando as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixando teu like no vídeo. Que teu like é importante, mano. E ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com teus amigos, pessoal. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui!